Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem pessoal, porque por aqui no Recanto da Paz graças ao nosso bom Deus estamos bem. Pessoal, hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre essa orquídea aqui gente que eu tenho, que é uma embrigata, olha que maravilhosa gente é uma poligrota embrigata, olha só, ou conhecida popularmente gente, é conhecida como chocalho de cobra eu vou estar mostrando aí para vocês o porquê gente, olha antes dela abrir, como ela é gente que orquídea maravilhosa gente, é uma orquídea nativa né, ela é, a turma fala que ela é da Ásia né eu ganhei essa muda aqui, é uma planta aqui para mim que desenvolveu muito bem, isso aqui é antes dela abrir gente ela dá mais de 50 flores aqui, ela abre né, mais de 50 flores, aqui tem uma outra Ásia floral dela aqui ó começando a formar, ela vem, olha só, a flor dela nasce aqui gente, olha, vou estar mostrando aqui para vocês dentro do peceu do bulbo dela, sai esse palitinho, aí vai saindo as flores, olha só para isso essa daqui ainda não está toda aberta, olha para vocês verem, que coisa mais linda gente tem um perfume muito gostoso, muito leve, dos dois lados ela dá flor, é por isso que ela é conhecida como chocalho né chocalho de cobra, porque olha só como ela é gente, que maravilhosa está se abrindo aqui ainda, olha, plantei ela num tronquinho e ela gostou gente, olha as raízes dela quantos que ela já soltou aqui ó, depois que eu coloquei ela aqui, eu ganhei, só era essa partinha aqui gente olha, só era esses dois bulbos aqui ó, e olha como ela formou, vou tirar ela daqui para vocês verem melhor olha, como ela está linda aqui gente, olha, como ela está muito bacana, ela é uma pendente né olha, deixa eu ver se eu vou colocar ela aqui nessa mesinha para mostrar melhor para vocês aí olha da onde que vem a floração dela gente, ela nasce dentro né, do peceu do bulbo dela aqui ó né, olha, vou mostrar mais de pertinho aqui para vocês, olha, ela vem daqui de dentro e solta tudo isso aqui ó, olha aqui na madeirinha, dos dois lados gente, ela dá flor, olha, que linda vê se a câmera pega direitinho de um cultivo aqui para mim, aqui as flores já abertas desse lado, do outro lado ali ainda não está aberta, olha só que linda, é dos dois lados gente, tem floração, olha que linda aqui olha só, ela vai se abrir ainda essa daqui aqui para mim gente, foi de um cultivo muito simples, porque ela se deu muito bem, eu acabei ganhando e falei, ah vou pôr aqui na madeira e não sabia o quanto ela era linda gente, o quanto ela era tão importante, tão linda né tão exuberante, olha só, primeira, a primeira floração dela aqui comigo né, depois que eu ganhei que ela se formou tudo isso aqui, olha só como ela se formou aqui né, olha que bacana e ela é pendente dá essa haste aqui ó, bem longa, olha só que bacana né, olha aqui nessa outra parte aqui ó, ela está colocada ali no meio do meu orquidário da própria natureza né, ela gosta onde que ela ficou aqui na claridade, meia sombra que ela fica aqui né, no meio das plantas aqui ó ela gostou, quando eu vi essa floração linda aqui gente, olha que bacana né então pra quem não conhece gente, essa daqui é uma orquídea muito diferente é rara né eu mesma me surpreendi ao saber que tipo de orquídea era essa gente muito linda aqui na minha na minha coleção ganhei de uma amiga que já tinha e olha que lindeza popularmente ela é chamada de chocalho de cobra olha só o porquê né olha que linda ela é toda, ela é pendente pra quem quiser pôr ela em vaso, ela vai muito bem a minha amiga tinha num vaso né ela estava colocada em um vaso aí eu peguei e pôs aqui ó nesse tronquinho aqui de pé amarrei ela aqui coloquei um pouquinho de esfagno na na raiz e amarrei ela com um tecidinho aqui ó e ela se deu muito bem gente olha só que floração linda tá com vários várias raízes bonitas aqui né a raiz dela é assim mesmo tá gente meio amareladinha meio enferrujadinha né olha e ela solta aqui ó vem daqui de dentro olha ali vem daqui de dentro olha aqui os pendentes de grande gente ó essa aqui vai começar a abrir agora também ó tá com três cachos de flor olha só esse aqui ainda nem começou a abrir ainda tá se formando ainda esse aqui ó em cima ainda nem se abriu a pontinha aqui embaixo ó já tá se abrindo ela dá mais de cinquenta flor nessa haste floral dela aqui ó dá em torno de uns quinze centímetros essa haste floral dela aqui ó pra depois ela começar a se abrir né ela cresce inteirinha primeiro aí vai abrindo de baixo pra cima olha só na pontinha por isso que parece ser um chocalho de cobra porque na ponta ela tem um finalzinho aqui estranho olha tá vendo por isso que falam chocalho de cobra nome popularmente orquídea chocalho de cobra mas na verdade ela é uma orquídea pendente né polidota embrigata polidota embrigata gente muito linda rara né bem diferenciada olha só essa amiga que me presenteou com essa maravilhosa aqui é uma pessoa também que gosta muito de orquídeas diferente né e olha só espero muito aí gente que vocês gostem né desse vídeo desse conteúdo quem ainda não é inscrito se inscreve aí deixa seu like tá que me ajuda muito pessoal tá bom deixando seu like deixando um comentário aí no vídeo se você já conhecia esse tipo de orquídea se você conhece olha que lindeza tá bom pessoal então é isso eu gostaria hoje de estar mostrando pra vocês nesse vídeo é sobre essa orquídea diferenciada que eu tenho aqui tá bom no recanto da paz sempre tem algumas novidades por aqui tá essa aqui é a conhecida chocalho de cobra né ou o nome científico dela o nome científico dela mesmo polidota embrigata linda maravilhosa por aqui gente no recanto da paz tá bom olha só Deus abençoe a todos pessoal e até o próximo vídeo aí tá bom Deus abençoe grandemente a cada um de vocês não esqueça de se inscrever aí deixar o seu like e faça um comentário aí gente que me ajuda muito tá e bora lá rumo aos três mil inscritos né gratidão a todos vocês que estão aqui comigo sempre Deus abençoe de coração gente